Ontem a imprensa paraguaia trouxe essa informação aqui, ó, que tinha um emissário do Atlético lá no Paraguai por um jogo do Serro Portenho para observar dois jogadores, Alex Pulpito Duarte e Alan Coyote Rodrigues. A gente vai falar sobre o interesse do Atlético nesses jogadores, mas eu acho que vai além disso, essa informação. Vai de uma estratégia de mercado que o Atlético vem buscando, pensando em conseguir achar talentos dentro de um cenário econômico mais barato, dentro de um cenário econômico mais acessível, sabe? Porque mesmo estável economicamente, a gente fala de um Atlético que, assim, é fato, o Atlético tem uma folha salarial muito menor que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, sabe? É um Atlético que ainda não tem condições de fazer investimentos de 20 milhões de euros, de 15 milhões de euros, de 10 milhões de euros, sabe? É um Atlético que ainda está buscando se estabelecer numa mudança de perspectiva financeira, e eu acho que essa mudança de perspectiva de alguma forma já acontece. A gente já vê o Atlético investindo mais, a gente já vê o Atlético investindo de maneira mais considerável, pensando não em montar apenas uma equipe, mas na hora de montar um elenco, sabe? A gente vê o Atlético trazendo os jogadores que superam o recorde do clube de transferência na história. Então isso é interessante, só nessa temporada já foram três vezes o recorde quebrado, primeiro com o Coelho, depois com o Canobi, depois com o Vitor Roque. Só que, assim, olhar para o mercado sul-americano é olhar quase para uma fonte de talento que não vai acabar. É olhar para uma fonte de talento que é impossível de você ver essa fonte secando. Óbvio, o futebol brasileiro também é uma fonte de talento inesgotável, mas eu acho que você vai ter mais olhos para o futebol brasileiro, sabe? O futebol sul-americano ainda é um mercado que os times brasileiros têm muita dificuldade de explorar. E a gente vê isso, tanto na base quanto no profissional do Atlético, como esses olhares estão indo para esses jogadores sul-americanos. A gente vai bater em algum momento de frente com aquela famosa lei, que eu acho que é uma péssima lei em relação ao lítido de estrangeiros, mas quanto mais o Atlético for um time global, podemos dizer assim, um time que vai ter um argentino, um time que vai ter um uruguai, um time que vai ter um chileno, vai ter um colombiano, eu acho que o Atlético ganha. Eu acho que o Atlético ganha e eu acho que o Atlético sai na frente dos seus concorrentes. Isso é muito importante. Então eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos, United Gym e KTO, e obviamente vamos falar mais profundamente sobre esse assunto, porque eu trouxe alguns nomes. Luciano Ardo Iagada, o chileno que veio do Colo-Colo, ou está para vir do Colo-Colo, já que ainda não chegou, está esperando o fim de contrato, a imprensa chilena, eu já dá aqui o Luciano Ardo Iagada, jogador que chegou a ser até da seleção chilena, tem um acerto com o Atlético. Matias Cabreira, uruguaio, que veio do Montevidéu City Torque. Giovanni Cadori, boliviano, que veio para o time sub-17 do Atlético. Fernando Nava, também boliviano, que veio para o time sub-20 do Atlético. Kevin Germain e Lautaro Godoy, dois jogadores argentinos que saíram do River Plate, da base do River Plate, para reforçar o time sub-20 do Atlético. Então a gente está falando de um clube que, para as categorias inferiores, também busca trazer esses jogadores, porque é o que eu bato na tecla com vocês. Algo que o Atlético tem muito de diferente, algo que o Atlético tem muito de especial, é a capacidade de desenvolver jogadores. Então você trazer um jogador para um sub-17, para um sub-20, para um sub-23, vai possibilitar que o Atlético dê o toque Atlético Paranaense para esse jogador, que eu acho que é um toque muito especial, até pensando na adaptação desse jogador ao futebol brasileiro. Então quando você olha para a base e vê o Atlético buscando esses nomes, você pensa, no momento atual, óbvio que esses caras precisam dar um retorno para continuarem no Atlético. Muitos dos casos são jogadores que nem vêm com contrato indefinitivo, são jogadores que vêm por empréstimo, são jogadores que vêm por um tempo limitado, eles precisam dar uma resposta, mas também é pensando no futuro. Então assim, é presente e futuro. Jogadores, por exemplo, como o Matias Carabeira, muita gente estava na expectativa, já fez até gol pelo sub-20, vai precisar ser essa peça importante no sub-20, para, sei lá, ano que vem estar no time sub-23. É um processo. Não é porque o cara é gringo que ele vai pular o processo, mas quem talvez esteja antecipando um processo seja o próprio Atlético em relação ao futebol brasileiro. Porque se tu pegar em outros continentes, sei lá, na Europa, você vê ali, sei lá, uma Alemanha. Uma Alemanha, ela tem uma porrada de jogador turco, tem uma porrada de jogador suíço, tem uma porrada de jogador austríaco. Então assim, você gera uma dominância natural ali pelo seu fator econômico em relação aos países que estão em volta. O futebol francês tem ali com os países em volta, com muita relevância ali no futebol africano. Sabe? O que o futebol europeu faz com o futebol brasileiro também? É um olhar de... Puta, será que eu vou arranjar um, sei lá, um Vinícius Júnior na Espanha? Não. Eu venho no Brasil. E observa esse cara. Será que o Atlético vai conseguir achar um zagueiro tão bom quanto o Duarte no futebol brasileiro? Talvez não. Para quem não conhece esses dois jogadores, o Duarte é um zagueiro bem técnico, com aquele perfil de zagueiro construtor. Sabe? Aquele perfil de zagueiro construtor. E o Coate Rodrigues é um ponto habilidoso. É um ponto que tem proximidade à área, mas tem aquele gingado talentoso. Sabe? E tem um ponto interessante nesses jogadores que o Atlético foi observar lá do Cerro Portém. Sabe? E tem um ponto interessante também dos jogadores que o Atlético trouxe para a base. O futebol europeu, o futebol que o Atlético pretende ser exportador, ele já faz esse movimento há bastante tempo. Ele já faz esse movimento de olhar para jovens sul-americanos e levar jovens sul-americanos na origem do jogador, com 17, 16 anos, há bastante tempo. E a gente não está falando de Real Madrid, a gente não está falando de Barcelona. A gente está falando de clubes belgas. Sabe? O próprio Game, que é um clube que chegou outro dia em Liga dos Campeões com vários destaques sul-americanos, o Bruce. A gente está falando de clubes, porra, sei lá, de outros mercados portugueses. A gente está falando de clubes de mercados secundários no futebol europeu, mas que têm dinheiro suficiente para fazer a roda girar. Porque mesmo cada vez mais estabelecido financeiramente, o Atlético não é um clube que está tranquilo nessa questão financeira. Ele precisa fazer a roda girar. Uma das principais fontes de receita do Atlético é exportando os jogadores. Óbvio, hoje o Atlético tem uma condição de fazer com que esses jogadores permaneçam no clube, fazer com que esses jogadores fiquem no clube para ter, primeiro, um retorno técnico. O retorno técnico é fundamental. O retorno técnico é muito, 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 muito importante. Mas também, esse retorno financeiro a curto ou longo prazo, também é algo que o Atlético precisa ver. E, por exemplo, a gente já consegue sentir esse toque no time principal. Quando você fala de Canobio, quando você fala de Coelho, quando você fala de Nico, quando você fala de Brian, todos são os jogadores que, por exemplo, têm um perfil diferente do Terence. O perfil do Terence é para uma resposta imediata. O perfil do Terence é zero pensando numa exportação. O perfil do Terence é para ele render no Atlético e ser um ídolo do clube, sei lá. Render duas, três, quatro, cinco temporadas. Mas o perfil, por exemplo, de um Nico é para ele dar uma resposta e, cara, quem sabe ser vendido para o MLS, para o mercado secundário, para o mercado ucraniano, sabe? O jogador chegou jovem ainda, em formação, vive os seus melhores momentos no Atlético. O próprio Brian, velho. A gente está vendo na Premier League um dos destaques da Premier League sendo o Moisés Caicedo, um jogador que foi revelado pela Independente da Vale, um jogador que teve um trajeto ali de formação muito parecido com o Brian. Assim, se o Atlético der esse toque de formação, esse toque de futebol brasileiro para o Brian, por que não acreditar que o Brian pode virar um jogador diferente? Por que não acreditar que o Cuidio pode alcançar, sei lá, uma liga italiana? Alcançar um Lett, alcançar um, sei lá, um Sarvermentana? Alcançar um Bolonha? E, cara, repito, primeiro, o retorno que esses caras já vêm dando no principal. Óbvio que a gente esperava mais de Canóbio, muitos esperavam mais até do que... esperavam mais até do próprio Cuidio, sabe? Mas são jogadores que, de certa forma, eles já estão ali movimentando esse elenco principal do Atlético. Então, assim, eu acredito que essa movimentação é uma movimentação percussora. Daqui a pouco a gente vai ver clubes mais ricos também olhando para esse futebol argentino, olhando para esse futebol uruguaio com uma expectativa de buscar talentos. O Palmeiras já vem fazendo isso. O Palmeiras pagou uma grana no Fláculo Lopes. O Palmeiras pagou uma grana no Merenteal. Então, já é uma movimentação que o Palmeiras vem buscando fazer, não é de hoje. E o Atlético, como sempre, está tentando antecipar em níveis diferentes, né? Jogadores para sua formação, o que é muito importante. A gente já bateu nessa tecla. Mas jogadores para chegarem e darem uma resposta, como são esses dois nomes do Serro Portem. Gostaria principalmente do Duarte, cara. É um zagueiro assim do perfil que eu acho que o zagueiro deve ter de imposição, mas sabe jogar em bloco alto, sabe avançar e auxiliar ali na construção da equipe. Valeu, rapaziada? Quero saber a sua opinião sobre esse tema. É um tema muito legal de se debater, cara. É um tema muito importante. Forte abraço. É nóis. É nóis. É nóis.